Minecraft, um dos jogos mais jogados do mundo, e sempre com novidades. A Mojang todo ano tá adicionando coisas bem legais, até pra poder oxigenar o jogo, trazer mais hype pra comunidade continuar jogando e criando conteúdo, e aí sempre rola aquela dúvida, cara, como é que funciona esse processo de teste da Mojang, hein? Como é que a Mojang testa uma coisa nova no jogo, que vai lançando várias betas e tal? Por isso, eu trouxe aqui pra vocês como a Mojang testa as coisas que são adicionadas aqui no Minecraft. Bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é criar um novo mundo, e essa opção tá disponível apenas no Bedrock, tá? No Minecraft Bedrock, não tá disponível aí no Java. Então eu vou colocar aqui no plano, vou mudar a distância de simulação, e aqui embaixo a gente vai ativar o recurso, só que a gente vai ativar esse Enable Game Test Framework. Inclusive, isso aqui também é bom pra criadores de addons e qualquer outro tipo de coisa, de textura e tal, beleza? Bom, vamos colocar sempre de dia aqui, ciclo de dia, e bora criar nosso mundo. Maravilha! Chegamos aqui no nosso mundo reto, lindo, olha só que mundo bonito, não tem nada. E agora é o seguinte, galera, se você vir aqui nos comandos, você vai ver que tem um comando aqui em azul, ó. Esse comando, ele possibilita que você teste as coisas no jogo, tá? Pra quem é criador de addons e de pacote de texturas, agora também vai poder utilizar isso aqui, adicionando javascripts que você vai poder executar dentro do jogo, não tem nada que eu falei, mas pra quem cria addons deve ter compreendido. Então, vamos escrever aqui Game Test, e o Game Test, ele tem várias possibilidades mesmo, ó. Você pode pedir pra ele tirar todos os testes, você pode pedir pra ele adicionar um teste, e uma coisa legal que eu acho que vocês não sabiam, é que tem várias coisas escondidas pra desenvolvedor dentro do Minecraft Bedrock que a Mojang não liberou. Por exemplo, o Hardcore, o Modo Espectador, o TP Biome, né, que te teleporta pra um bioma à sua escolha. Tudo isso já tá no jogo, só que só tá disponível para desenvolvedores, tá? E é uma coisa muito frustrante, porque a gente quer muito ter acesso a essas coisas, né? Mas continuando, galera. E aqui, cara, ó, você pode colocar Run, e quando você coloca Run, você tem várias coisas que você pode testar. Só que, ao invés de escolher, eu vou pegar aqui, ó, Run All. E quando eu aperto esse comando, olha só o que vai acontecer, cara. Vai começar a gerar um tanto de coisa aqui no meu mundo, e vai aparecer essas coisas aqui no chat, tá? Bom, você acha que acabou, mas não acabou. Calma, calma que vai gerar muito mais coisa aí pra gente ver. E como vocês estão vendo, galera, ó, já começou a surgir várias estruturas mais longes aí, que tá fazendo, que tá spawnando e gerando mais testes. E a gente vai passar por alguns deles pra ver realmente como a Mojang faz isso na prática, né? E você tá vendo esses negócios aqui, esses sinais de beacon, tem alguns verdes e outros vermelhos. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Bom, apareceu a mensagem aqui no chat que todos os testes, os 90 testes que a Mojang roda aqui, foram executados com sucesso, mas 13 deles deram falha, tá? E bom, como é que funciona, galera? Toda vez que a Mojang quer adicionar ou modificar alguma coisa no jogo, como, por exemplo, os aldeões que são muito bugados mesmo, e aqueles testes mais longe lá são com eles, o que que vai acontecer? Ela vai criar exatamente esse módulo aqui pra testar e ver se o bug foi corrigido ou não. Nesse caso aqui, ó, mob teste, zombie burn. Ou seja, o que que vai acontecer? Quando a gente apertar esse botão aqui, o zumbi vai spawnar e provavelmente vai pegar fogo, né? E aqui, ó, esse bloco de estrutura aqui, é o bloco que faz com que gere as estruturas, né? Os mobs e tudo mais. Então, bora apertar aqui. Ó. Beleza. Esse teste aqui foi realizado com sucesso, tá? Agora, o mais bizarro é que não spawnou mob aqui, né? Eu acho que não spawnou mob, quer ver? Eu tenho certeza. É, porque tá no pacífico, né, tio? Aí fica difícil mesmo. Então, vou apertar aqui, aí beleza. Vai spawnar o zumbizinho ali, ó. E agora ele vai morrer pegando fogo. Então, imagina, pra cada coisa que a Bojang adiciona no jogo, ela tem que testar inúmeras vezes. E mesmo assim, vem muito bug pro Minecraft, né? E quanto mais coisa ela adiciona, mais complexo os testes ficam também, né? E isso que é interessante da gente ver. Então, esse teste aqui deu certo. Aí tem uns testes mais técnicos, como esse aqui, ó. Que é extremamente técnico. Mas vamos passar pra esse aqui, que é o concreto solidificar na água. Vamos apertar esse botão. E assim que o concreto cai ali, ó. Ele automaticamente solidifica. Então, ou seja, a mecânica, né, de blocos de concreto tá funcionando 100%, cara. Esse aqui, inclusive, aí tem, ó, a água normal, né? Aí tem a deep water, que ou seja, que é a água subterrânea mesmo. E aí a gente aperta o botão aqui, maravilha, tá funcionando 100%. E aqui a gente tem, é... Vamos apertar esse botão aqui. Ó, a gente tem o bloco de concreto caindo em cima da água. Isso pra você ver a quantidade de testes que a Bojang tem que fazer, né? Ah, e esse aqui é muito bizarro, ó. Quando cai um bloco de concreto, pó de concreto em um baú na água, ele vai quebrar o bloco, cara. Então, realmente, realmente eles têm que fazer muito teste. Esse aqui eu acho que vai ser mais divertido ainda. Que é, basicamente, verificar qual que é o local que o bloco que é explodido cai, né? Aqui tá até um livro, ó. Not enough success. Ou seja, não teve sucessos muito frequentes. Então, vou apertar aqui, ó lá, ó. Dois blocos, vai explodir. E dropou só aquele bloco de lá. Beleza, vamos apertar de novo pra ver se vai acontecer alguma coisa diferente. Ó, tem um botão ali dentro, não sei porquê. E agora vai explodir todos os blocos. Então, esse aqui deve ser pra ver a variedade, a variedade de opções, né? Do que que acontece quando explode uma TNT. Esse teste aqui já é absolutamente diferente de todos que a gente viu. Olha só, ele tá testando pra ver se a hitbox aqui, ou seja, tá vendo essa estrutura meio preta que tá em volta? Pois é, isso é a área do item, né? Quando colocado no chão aí, ó. Então, ó, essa é a área. Pra ver se a área certinha tá 100%. Ele joga alguns itens aqui em cima. E aí, os itens tem que ficar aqui embaixo, em vez de ficar aqui em cima, como se fosse um bloco normal, né? Esse aqui eu tô curioso pra ver quando a areia cai dentro do barco. Eu nunca tinha visto isso antes. E fora aqueles lá, galera, tem vários e vários testes. Parece que esse aqui, ó, é de pegar a lã da ovelha e tudo mais. Tem também com o boneco de neve. Tem também com esse bloco novo aqui de jogar... Será que se eu apertar aqui e volta? Volta. De abastecer a âncora de renascimento. E vários outros testes malucos. Inclusive esse aqui do carrinho também, que dá muito problema no Minecraft, né? Muito problema mesmo. Mas os testes que eu tô curioso pra ver, cara, além de todos esses, são os dos aldeões. Olha só. Lá a gente tem várias vilas. Tem que ser distantes, né? Pra serem consideradas vilas diferentes. E esse teste aqui, ó, é 4 Villages, 1 Door. É pra verificar como que os aldeões vão se comportar. 4 aldeões, apenas uma porta. Então eu vou apertar aqui, que provavelmente vai ficar à noite. E lá, eles vão spawnar do outro lado. E agora, eles têm que verificar o caminho pra chegar nas camas, hein? Ó. Ó. É, tá funcionando. Eles foram em ordem 100%. Maravilha. Não teve maior complicação. Eles podiam fazer esse teste pra bancada de trabalho, né, Mojang? Que o aldeão fica trocando toda hora aqui no Minecraft Bedrock. Esse é um outro teste com o aldeão, pra ele verificar o caminho vertical. Ó, ele não vai conseguir passar ali no meio. Ele tem que dar essa volta aqui. Maravilha. O Mojang, eu acho que esse teste aqui tá funcionando bem, não, cara. Vamos ver se vai repetir. Vamos ver se vai repetir. Ele deitou no chão e morreu. Vamos ver. Ah, agora vai dar certo que ele tá do lado da... Ó. Que isso, cara? Que bizarro. Eu acho que era realmente pra acontecer isso, cara. Eu achei que era bug, mas não é não. Vamos ver se isso aqui que parece igual ao outro. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa, ó. É, galera. Realmente é pra aldeão morrer mesmo. E olha só a quantidade de testes de vilas pequenininhas que eles criaram aqui pra fazer teste só com a movimentação do aldeão, que é um dos maiores bugs que a gente já enfrenta há muito tempo. Olha só a quantidade de testes que tem pra cá, galera. Você acha que acabou, mas não acabou. Parece que é o mesmo teste, mas não é. Provavelmente eles estão verificando... É... Aqui, ó. Esse aqui vai ser interessante, que é no meio bloco. Vamos ver o comportamento dele no meio bloco. E... Funcionou 100%. Beleza. Então, realmente, eles estão testando tudo, tudo o máximo possível antes de colocar pra gente jogar, pra gente poder sofrer menos, né? Porque a gente quase não sofre com um bug no Minecraft Bedrock no Barra PE, né? Só que não. E com a ineficiência desse ejetor que não consegue jogar carpete na lhama, a gente finaliza esse vídeo. Muito obrigado por ter este até aqui, galera. Lembrando que pra você ter um Diatamil é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. Vídeos de curiosidades, novidades, construção, redstone, survival, tudo de Minecraft pra vocês. E outra coisa, se você joga Minecraft Java, não tem problema. Se inscreve aqui também, porque eu também trago vários conteúdos que servem pras duas versões, beleza? Muito obrigado por ter este vídeo. Se cuida, um grande abraço e tchau! Música... 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 Deixa eu voltar lá pra terminar o vídeo, véi.